Vários sintomas são idênticos, são iguais. Um são pelas formas do chip, microchip, e já no meu caso, da Maria das Graças, da Nali, já é uma forma muito bem simples. Esse livro aqui, Azul, que fala o propósito do século XXI, tem uma parte que eu gostaria de escrever, mas não deu tempo, foi muita coisa. Eu vim de Salvador, vim muito cansada, não tive condições, porque ele deixa a gente muito cansada. A cada passo que a gente dá de atitude, de se levantar para explicar para as pessoas, então a gente sofre a consequência do corpo, porque são energias que paralisam o nosso corpo, de todas as formas. Então, ele fala que você vai estar lá no aeroporto, pegando o avião para você ir para a casa, para ir para qualquer lugar, e os sensores vão se alojar pelas suas bolsas, pelo cabelo, pelo corpo, e de repente ele faz a conexão para captar as ondas do cérebro. E daí, ele não só faz o acompanhamento, ele não só perturba, como ele também vai conduzindo, introduzindo pensamentos, atitude e comportamento. Então, provavelmente, a vereadora está com um pouquinho de pressa, eu vou falar um pouquinho rápido. A Nali pede para não falar rápido, dá uma necessidade comigo, na minha vez. Eu tenho a necessidade de falar rápido, já é a conexão. Então, eu já vou falar já a parte que eu mais gosto de falar, da atualidade mesmo. Então, a senhora falou que é um tema desconhecido, existe um sistema de, talvez ele deve conhecer, existe um sistema de computador que ele escaneia o rosto. Então, ele pode sair com uma máscara, alguém já viu? Que chama 3D, para você ver a precisão e a potência dessa tecnologia. E eu que tive a oportunidade de ver lá em Salvador, lá na Igreja do Bom Fim, a réplica do padre e do bispo, não é? O Francisco, o Papa, é idêntico. É como se você estivesse vendo a pessoa pessoalmente, a pele, os traços, as rugas, o cabelo. Então, é esse tipo de tecnologia que a gente está sendo bombardeada. E é uma tecnologia que está na mão das pessoas ricas, das maiores empresas do mundo. Por exemplo, eu tenho aqui um comentário, onde fala das patentes. O que é patente? São patentes que as pessoas compram nos Estados Unidos.